A gente quebrada O importante é esse questionário e preencher isso A insulina A resposta teve, se não teve, aí eu encaminho para o hidrocnologista Está certo? Esse diabético, mais um papel Esse papel aqui é o Junto com esse E esse a gente entrega todos os dias na parida daqui para tempo Não, você entrega na recepção A gente entrega a recepção A gente entrega a recepção A gente entrega a recepção Sim Bom dia A gente entrega a recepção 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 A gente entrega a recepção